Oi gente, está no ar mais um Você na TV e o nosso passeio hoje é aqui na Casa da Criança em Votuporanga. Eu não sei se vocês vão gostar tanto quanto eu desse espaço, eu confesso que eu estou completamente apaixonada por esse lugar. E eu quero te contar um pouco mais dessa história, vem comigo! A Casa da Criança de Votuporanga foi inaugurada em 18 de abril de 1971, com sede própria situada na Avenida República do Líbano, número 1885. A Casa é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e de duração indeterminada, que atende crianças e adolescentes no contraturno. A missão da Casa da Criança é proporcionar desenvolvimento integral infanto-juvenil por meio de ações educativas, visando a formação de cidadãos comprometidos com a sociedade. E agora nós estamos aqui com a presidente desse espaço, que assumiu recentemente, né? Maria Carolina Madri. Isso mesmo. Como que está assim, você acabou de chegar, né? Mas já é uma sensação muito gostosa de trabalhar com essas crianças, né? Na verdade, eu vou te contar um pouquinho a minha história, que é a minha trajetória aqui. Eu comecei aqui na Casa da Criança como uma simples voluntária. Eu vinha duas vezes por semana, ajudava onde era necessário. Na cozinha, na aula com as crianças, na separação de alguma roupa para doação. E aos pouquinhos, participando nas reuniões da diretoria, eles, eu acho que acreditaram no meu potencial e colocaram como presidente da instituição. E isso, para mim, é um reconhecimento maravilhoso. Porque quando a gente se doa, a gente tem que se doar de corpo e alma. O coração da gente tem que estar na instituição. Você tem que dar o seu sangue para que a instituição funcione no melhor sentido. E a gente percebe aqui que as pessoas que trabalham aqui, elas têm essa característica, né? Sim, elas têm. Elas dão todo o amor e atenção possíveis para as nossas crianças. Porque eu acho que, além de todas as atividades que nós oferecemos, sócio-educativas, culturais, esportivas, as crianças precisam de amor e afeto e atenção. E é muito importante isso para o desenvolvimento das crianças. A gente tem um espaço que é um espaço muito acolhedor. Sim, a Casa da Criança, ela é uma instituição que, desde 1971, ela existe. E nós contamos com espaço de parquinho, academia, salas de aulas interativas, sala de informática, futuramente a sala de robótica, né? Atividades na areia, esporte de areia, beat e tênis, vôlei, campo de futebol. Então, assim, são inúmeras as opções para a criança que, no contraturno escolar, venha para cá, faça seu lanche, né? Porque também temos o almoço, café da manhã, almoço e lanche da tarde. E, além de desfrutar de tudo isso, pode também vivenciar essas atividades educativas, culturais e esportivas. Isso é muito bacana. Mas, por exemplo, é um espaço muito grande, atende muitas crianças, né? Sim, sim. Tanto no período da manhã, quanto no período da tarde. Atualmente, atendemos em torno de 70 crianças e adolescentes. Faixa etária de 6 a 15 anos. E, por exemplo, a gente conversou com o Marcos, que falou que vocês realizam algumas ações, né? Mas, se a comunidade tiver um interesse, assim, espontâneo de ajudar a Casa da Criança, como que pode ser feito? A Casa da Criança, ela sobrevive graças a doações da comunidade, pessoas físicas, jurídicas, a doações de emendas parlamentares do Estado e do município. E qualquer doação é muito bem-vinda aqui. Temos famílias muito necessitadas, que necessitam até de um alimento. Então, se você tem vontade de doar e ajudar a Casa da Criança, você pode contribuir com o valor que você achar possível para você, que caiba no seu bolso, ou com o gênero alimentício, ou com o seu trabalho de doação aqui com as crianças, frente a frente mesmo. É isso. Muito obrigada. Obrigada a você pela participação aqui na nossa festa. A gente foi um presente, com certeza. Ai, que bom. E nós vamos continuar com o nosso tour aqui pela Casa da Criança, e você aí de casa, acompanhe agora. E aí E aí A gente foi um presente, com certeza. A gente foi um presente, com certeza. Fique por dentro dos principais destaques da semana. A Prefeitura de Votoporanga está com uma importante obra em andamento, principalmente para os moradores da região leste da cidade. O Centro de Lazer, localizado ao lado da Rua Pascualino Pedrazoli, será em breve mais uma opção para encontro e descanso das famílias votoporanguenses. A Unifeb realizou oficinas de culinária com dicas de receitas que combinam muito com o clima mais frio. Estavam abertas para toda a população, que foi o 11º Festival Gastronômico de Outono de Votoporanga. O mês de junho é marcado pelo Dia Mundial da Doação de Sangue, dia 14. As doações salvam muitas vidas. E em Votoporanga, há uma unidade de coleta, que atende na Avenida da Saudade, por meio de agendamento. A Prefeitura de Votoporanga convidou a imprensa para o lançamento de uma ação entre amigos em prol dos trabalhos das entidades assistenciais do município. Um carro zero quilômetro será sorteado na Expo Show de Votoporanga, que acontece em agosto. A semana está sendo de disputas e muitos jogos no Complexo Poliesportivo da Unifeb. Está sendo realizado o UNICO, Campeonato Interdisciplinar do Colégio Unifeb. Acompanhe as notícias na TV Unifeb e fique bem informado. De segunda a sexta, às 8h15 com o Jornal da Manhã, às 13h com o TVU Primeira Edição e às 21h30 com o TVU Segunda Edição. Ative a festa de Votoporanga, às 15h30 com o TVU Segunda Edição e às 15h30 com o TVU Segunda Edição e à 20h com o TVU Segunda Edição e à 20h com o TVU Segunda Edição. Gente, ninguém me tira mais desse parquinho aqui, viu? Estou super em casa, aqui na Casa da Criança e eu conversei com o Marcos, que é administrador e que falou um pouco mais pra gente sobre a estrutura desse local. Vamos acompanhar? Nós atendemos crianças e adolescentes entre 5 e 15 anos de idade, não é? E nós trabalhamos no contraturno da escola, quem estuda de manhã vem à tarde, quem estuda à tarde vem de manhã e com diversas atividades. Nós chamamos de atividades recreativas, esportivas e sócio-educativas, tá? Recreativas porque nós temos a brinquedoteca, temos o parquinho de diversão, não é? Esportivas porque nós temos a quadra de vôlei de areia, beat tênis, o campo de futebol, também trabalhamos com um projeto de futebol. E esse espaço que nós estamos aqui é a academia, não é? Nós estamos passando por um processo de revitalização, não é? E aqui nós trabalhamos com o judô, capoeira, ginástica olímpica, balé aéreo, balé clássico e temos também as oficinas sócio-educativas, não é? Sempre com o objetivo, todas as atividades têm um único objetivo, trabalhar a cidadania, trabalhar respeito, trabalhar integração entre eles, integração com a família, integração na sociedade, não é? Para que se torne cidadãos melhores. Esse é o nosso intuito de trabalhar com essas crianças e esses adolescentes. E é importante esse trabalho, né, Marcos? Porque, às vezes, as famílias precisam desse apoio que é dado aqui para essas crianças, né? Sim. Os pais, a gente sabe que no nosso país, hoje, a gente tem uma realidade, né? Assim, os pais que trabalham o dia todo, que estão fora de casa o dia todo, então tem uma segurança de que aqui as crianças estão bem assistidas, estão sendo bem atendidas e, ainda por cima, estão trabalhando para melhorar, né? Para o conhecimento, vivência com outras crianças, outras realidades. Então, é importante para esse convívio social e também para esse amadurecimento, né, desse cidadão. Por isso que nós temos um trabalho também junto às famílias, de visitas, acompanhamento, porque essa integração que eu disse lá atrás, ela precisa acontecer. A família precisa fazer parte desse processo, não é? Então, olha que interessante, nós temos aí 51 anos de existência, então é bacana você ver hoje netos de pessoas que já passaram por aqui e que hoje estão sendo assistidas por nós. Ai, que legal. Então, assim, tem uma história muito bacana de comprometimento com a sociedade, comprometimento com essas crianças, com esses adolescentes e com essas famílias. E você comentou que daqui, dos projetos que saem daqui, existem até alguns atletas já, né, que estão inseridos nesse mercado. Isso mesmo, no caso do judô, por exemplo, nós já temos alguns atletas que são federados, já disputam campeonatos, inclusive, né, e pra fora. O último foi em Catanduva, nós ficamos em terceiro lugar na classificação geral, não é? Que legal. Então, isso também demonstra que o trabalho, ele é muito sério, ele é muito comprometido. E serve de incentivo pra aqueles que estão aqui, né? Isso, serve de incentivo. E também, quero ressaltar aqui o projeto de futebol, que nós começamos há pouco, não é? É, numa parceria com o Instituto do Marcos Tito, também tem o cunho social, tá? Claro, sempre cunho social, mas também, quem sabe, possa aí aparecer alguns atletas, algumas crianças aí que tenham o dom e sigam a carreira aí também, não é? E pra participar aqui da Casa da Criança, são moradores aqui do bairro, como que funciona isso? Porque, na verdade, assim, a gente não tem um limite territorial, tá? Tendo vagas e atendendo os requisitos, que aí nós temos uma assistente social, que é a Roselaine, que faz esse estudo, que faz essa análise, a gente cadastra a criança ou o adolescente e ele pode participar. Eu não posso esquecer de falar também do nosso projeto de robótica, que ele está já iniciando, não é? E dentro dele tem um módulo que nós chamamos de criação livre, que é esse olhar social, pra ver como que eu posso melhorar a vida das pessoas, utilizando desse mecanismo que é a informática, que é a mecânica, essa metodologia de ensino, essa forma de resolver os problemas das pessoas. vai resolver, é facilitar a vida das pessoas, não é? Então, isso é importante dizer. E a Casa da Criança, as crianças são o futuro, sempre foi difícil, né? Sim, sim. Mas de geração em geração, muda muito, né? Então, é muito bacana ter esse olhar também. Sim, tem que ter, não é? Os desafios são grandes, né? São muitos os desafios, mas nós estamos aqui justamente pra, na medida do possível, e vencendo esses desafios e mostrando uma realidade diferente pra essas crianças. Que é possível, não é? Que é possível, que pode acreditar, que são capazes e que também chegam lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ao longo da semana, o frio vem chegando aos poucos. Assim, a força do inverno se mostra presente, marcando temperaturas abaixo de 15 graus na região. A fase de lua nova tem início na terça-feira, dia 28. É um período de recomeço de ciclo. Hora de retomar reflexões ou iniciar novas. A lua nova sugere o ápice do recolhimento, embora já desperte para a ação da fase seguinte. Uma ótima semana para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E como que funciona aqui, Marcos? Por exemplo, para se manter um espaço como esse? Para manter um espaço como esse, foi importante essa sua pergunta. Nós temos, sim, um recurso que nos é repassado pelo poder público, municipal e um estadual. Mas a complementação, porque ele não é suficiente. Então, aí estão com ações que nós desenvolvemos. Nós temos aí o nosso Outlet, que nós fazemos no final de ano. Nós temos a feijoada, que é um sucesso. Estamos agora, nesse exato momento, já soltando aí uma ação entre amigos, que nós vamos sortear uma moto bi zero quilômetros, não é? E tantas outras ações para arrecadar fundos e parceiros. Nós temos ótimos parceiros que nos ajudam, que contribuem, por exemplo, nessa revitalização da academia mesmo. É parceria, tá? É parceria e é importante para manter esse espaço, para poder dar todo esse serviço, para oferecer todo esse serviço para as crianças e adolescentes. É uma união de forças, né? É uma união de forças, exatamente. É isso. E nós vamos continuar o nosso tour aqui pela Casa da Criança, para conhecer mais esse espaço. Como eu falei para vocês, eu estou meio que surpresa. Se a gente olha, a hora que chega lá, não tem noção do tamanho que tem aqui, né? E nós vamos te mostrar todinho. Continue acompanhando. E nós vamos te mostrar. E nós vamos te mostrar. Olá pessoal, sou Lidiane, coordenadora do curso de nutrição da Unifev. Estou aqui com a professora Letícia e a professora Vanessa, para a gente ensinar algumas preparações em comemoração ao mês de junho, que a gente comemora aí as festas juninas. Para essa atividade de hoje, nós faremos um bolo de fubá, faremos também um chocolate quente e uma pipoca gourmet. E para o nosso bolo de fubá, nós vamos precisar de uma xícara de chá de leite. Vamos utilizar também três ovos. Pode acrescentar tudo no liquidificador. Vamos usar uma xícara de fubá, uma xícara de farinha de trigo e uma xícara e meia de açúcar. Aqui no caso, nós utilizamos o açúcar demerara. E por último, vamos acrescentar uma xícara de café de óleo. Agora, a gente pode bater tudo, com exceção do fermento. Vai adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. Agora, nós vamos precisar de uma forma com o furo no meio untada e enfariada. O forno está pré-aquecido há 20 minutos. Nós vamos colocar essa mistura homogênea. Lembrando que, para esse bolo, é opcional você acrescentar. Queijo ralado ou erva doce. Lembrando que esses dois ingredientes é melhor que você não bata no liquidificador. Misture depois que já estiver homogêneo. Agora, a gente vai levar ao forno por meia hora. E agora, a gente vai começar pelo chocolate quente. Vamos precisar de 500 ml de leite. Fica opcional esse leite integral, desnatado ou semi-desnatado. E vamos precisar também de uma colher de sobremesa de cravo. Esse cravo a gente vai adicionar no leite e levar para ferver. Agora que esse leite já ferveu, nós vamos passar ele por uma peneira para retirar os cravos. Vamos acrescentar no liquidificador, 4 colheres de sopa de leite em pó. 1 colher de sopa de cacau em pó. E também, 1 colher de sobremesa de canela. E vamos bater. Posteriormente, nós vamos acrescentar 1 tablete de chocolate meio amargo na xícara. E colocar essa mistura ainda quente. Posteriormente, nós vamos acrescentar 1 tablete de chocolate meio amargo. E agora, o que vem por aí, Vanessa? Pipoca gourmet. Quem disse que pipoca não é bom? Claro que é. E hoje a gente vai ver uma preparação muito saborosa. Para ela, nós vamos precisar de uma dica. Uma panela fina. Para que não queime essa preparação. Vamos adicionar aqui. 1 xícara de café de água. 1 xícara de café de milho. Tudo junto, tá pessoal? 1 xícara de café de açúcar. E meia xícara de óleo. O leite em pó, nós vamos acrescentar depois que essa pipoca caramelizar. Pessoal, a gente vai observar que essa água vai evaporar. E vai ficar apenas o óleo e o açúcar caramelizando. Quando esse processo começar, a gente fecha a panela. E baixa o fogo. Agora, nós vamos acrescentar o leite em pó e mexer. Enquanto esse caramelo ainda está úmido. E vai ficar apenas o leite em pó e mexer. E eu estou aqui, a caráter, experimentando essas delícias da festa junina aqui da Casa da Criança. Vou chamar o intervalo de um modo diferente hoje. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Você na TV, volta já e já!